Eu tinha me preparado para falar outra coisa com vocês, mas aí, ontem foi dia das crianças, foi dia das crianças, e aí eu pensando sobre isso, pensando, pensando, pensando e refletindo, Deus me trouxe de volta um texto, do qual eu já falei alguns anos atrás, mas que eu queria trazer de volta aqui para inculcar essa verdade, para sensibilizar novamente com relação a essas verdades, para trabalhar fundamentos, que são fundamentos do Evangelho necessários de serem trazidos sempre à nossa memória. E eu queria que vocês abrissem comigo, no Evangelho de Mateus, abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, aliás, desculpe, no capítulo 3, nos versículos de 13 a 17, que é que a gente vai ler. E ontem dia das crianças, eu estava mexido, eu vi tanta foto, eu vi tanta coisa, eu fui lá nas minhas redes sociais, pus minha foto de criança, aí minha mãe já veio e escreveu embaixo, aí já me fez chorar, aí eu peguei a foto das minhas meninas, aí eu vi a Patrícia colocando a foto das minhas meninas, aí eu já chorei de novo, era outro dia, já estão com 21 e 19 as minhas duas, inacreditável, sim. E aí eu fui pensando sobre a vida, olhando essas imagens, lembrando de histórias, e aí Deus me trouxe de volta esse texto ao coração, e já já eu explico o porquê. É o texto que relata o batismo de Jesus, e eu queria ler com vocês. Versículo 13 diz o seguinte, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, não por outro motivo que não seja para aqui ouvirmos a tua voz. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão. Que o nosso coração seja solo fértil para as boas sementes do teu Evangelho aqui nessa manhã. Trabalha conosco, Pai, trabalha em nós. Para que o Senhor possa trabalhar através de nós. Não permita, em hipótese alguma, que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Assim, Pai, como nos livra da praga de sermos religiosos. Que nós, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, faça de nós muito mais do que ouvintes, mais praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava falando isso tudo com vocês, e por que eu lembrei desse texto? Eu lembrei desse texto pelo seguinte, gente. E é essa reflexão que eu queria fazer nessa manhã aqui com vocês. Eu olho para esse texto, esse texto é a descrição do batismo de Jesus, que pode ser lido literalmente como um relato, uma fotografia do batismo de Jesus. Mas a gente pode fazer essa leitura de outra forma. E é esse o meu convite nessa manhã. A gente pode tirar os óculos e colocar outros óculos para ler esse texto. E eu leio esse texto da seguinte forma. Leio esse texto como a descrição A descrição De um pai Demonstrando, expressando amor por seu filho O texto é a descrição De um momento entre pai e filho O texto é a expressão Imagética De imagem De um pai Profundamente amoroso Deixando claro O tanto Que ama o seu filho E por que me lembrar desse texto Num dia como hoje Numa semana como essa Logo após o dia das crianças E eu queria que a gente finalizasse depois Nós finalizássemos a reunião Orando Pelas nossas crianças Pelos nossos filhos Por aqueles que já Por aqueles que são crianças Por aqueles que já não são tão crianças Por aqueles que serão crianças Para a gente orar Para a gente orar pelos nossos filhos Os abençoando E pedindo a Deus A capacitação De que a gente A capacitação Para que a gente possa expressar amor por eles Mas eu não quero que se também Eu não quero também Que essa palavra Que essa reflexão Que a gente vai fazer aqui Se restringe Se restringe A relação Entre pais e filhos Que ele seja um texto A nos inspirar Nas nossas relações humanas Como um todo Em todas as nossas relações Porque essas ações de Deus Se aplicam Os gestos de Deus Expostos nesse texto do Evangelho Se aplicam A todas as relações humanas Do nosso dia a dia E por que eu digo isso? E por que ressaltar a importância disso? É o seguinte Eu tenho Um triplo disfarce Eu costumo dizer que eu sou um discípulo O que eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus Mas sou um discípulo de Jesus Que usa três disfarces Eu lá na clínica No consultório Mesmo como voluntário Essa semana até botei meu jaleco Eu me disfarço de médico Aí no outubro rosa Eu fazia a palestra Eu me disfarço de médico Sou discípulo de Jesus Sou discípulo de Jesus Na vida pública Me disfarço de político Sou secretário Municipal de esportes Sou um discípulo de Jesus Disfarçado de secretário Negócio de secretário Passa Negócio da função Ele passa É disfarce Assim como sou um discípulo de Jesus Que tem o santo disfarce De pastor Na verdade O que nos dá O sentido de valor e dignidade Não é aquilo que nós fazemos Mas aquilo que nós somos Aquilo que nós fazemos São os nossos disfarces do dia a dia Isso é o que eu faço Como é que você é? Eu sou discípulo de Jesus E você? Discípulo de Jesus Mas nesses meus três disfarces Nas minhas áreas de atuação Há uma coisa em comum Que é o cuidado com gente É o trato com gente É o acompanhamento de gente É o ouvido Para histórias de gente É a percepção das dores da gente De gente E o que eu venho percebendo Aliás eu tenho Percebendo ou não Eu tenho duas constatações A primeira É que todos nós Temos uma coisa em comum Tenhamos a idade que tenhamos Venhamos do lugar que venhamos Da família que venhamos Tenhamos o nível Sócio-econômico Educacional Que tenhamos Tenhamos nascido no Brasil Na Croácia No Afeganistão Tenhamos cinco anos Tenhamos setenta e cinco Tenhamos noventa e cinco Todos temos algo em comum Todos temos algo em comum O que? O desejo de sermos amados A gente tem isso Deus nos fez assim Deus nos fez gente desse jeito O desejo de sermos amados Essa é a primeira constatação A segunda constatação é a seguinte Que embora sejamos assim E essa seja uma característica nossa Humana Que é a digital de Deus em nós Eu percebo um número cada vez maior De pessoas Com enormes dificuldades Em expressarem amor por quem está perto A gente está num momento então Terrível Tudo é motivo para ofensa Para humilhação Escárnio As redes sociais então Os teclados pingam sangue Há um certo prazer em Ofender o outro à distância Em humilhar o outro à distância Tempos de ódio De divisão De polarização De falta de paz De individualismo E isso Esse vento Desse tempo Pra cima de nós Balançando pra cima de nós Fazendo com que Haja um número cada vez maior De pessoas com Imensas dificuldades Pra expressarem amor Por aquelas que estão perto E pensando nisso Eu olhei pra esse texto Deus o que dizer pra essas pessoas O que dizer pro pai Pra mãe Que não conseguem expressar amor Pelo seu filho Pelo seu filho de 5 De 10 De 15 De 50 anos Deus o que dizer pra esposa Que não consegue expressar amor Pelo seu marido O que dizer pro marido Que não consegue expressar amor Pela sua esposa O que dizer pros filhos Que não conseguem Expressar amor Pros seus pais O que dizer O que dizer O que dizer aos irmãos Que não conseguem Expressar amor Ter os irmãos Desde lá Da célula Do pequeno grupo Até A comunidade Pros vizinhos Enfim O que dizer Aí O espírito me leva a esse texto E nesse texto Eu vejo quase que um convite De Deus Fazendo o seguinte Olha Eu vou Dar umas dicas De como expressar amor Pra quem não sabe mais fazer isso Eu vou fazer isso Expressando amor pelo meu filho É quase que um convite Pra sala de estar de casa É Deus abrindo a porta Vocês não sabem expressar amor Então peraí Vem cá Que eu vou ensinar vocês Como é que se expressa amor Amando meu filho Preste atenção Vejam como eu ajo E aí começa E o primeiro Dos três gestos Que eu vejo Dos três gestos De amor De Deus Que quer nos ensinar Aqui nessa manhã O primeiro gesto Que eu vejo Tá aqui no versículo 16 O texto diz o seguinte Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento O céu se abriu E ele viu O Espírito de Deus Descendo como pomba Jesus vai ser batizado Por João Batista No momento que ele vai ser batizado Ele olha pro céu E de repente Ele vê O Espírito de Deus Descendo Vindo na direção Vindo na direção dele Na forma de pomba O que que significa isso Gente O que que Deus Tá fazendo aqui O que que Deus Tá querendo nos ensinar Deus está Materializando O seu amor Por Jesus Deus está Deixando visível Seu amor Por Jesus Deus tá deixando claro Tanto pra Jesus Como pra todo mundo Que tava ali Vocês acham Que Deus não sabia Que Jesus sabia Que era amado Claro que sabia Mas Deus também Mas Deus também Sabe e sabia Que Jesus Pra além de ser De ser amado Precisava se sentir amado E pra que nós Possamos fazer Com que as pessoas Que estão perto de nós Com que os nossos filhos Se sintam amados Tem uma coisa Que é fundamental Amor Pra ser sentido Precisa ser Visto Amor Amor Pra ser sentido Amor Pra ser percebido Precisa ser visto Simples assim Meu pai tem uma frase Incrível Tão simples E tão poderosa Que ele diz o seguinte O amor é O que o amor Faz O amor é O que o amor faz Amor precisa ser Amor pra ser sentido Precisa ser materializado Você vai me perguntar Por que? Deus é assim Deus é assim A palavra de Deus Diz que Deus amou Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que o que? Quem ainda está comigo E não foi arrebatado Porque Deus amou Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que Deu o seu filho Deus ama tanto Que ele dá Que ele entrega Que ele presenteia Que ele deu O seu filho unigênito O melhor que ele tinha Pra que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus é um Deus De materializações De amor Deus é assim E ele é assim Pra nos ensinar Que assim Nós devemos ser Amor precisa ser materializado E aí você me pergunta Mas como que eu posso Materializar amor? Puxa Tem tantas formas De você materializar amor Pelo seu filho Pela sua esposa Pelo seu marido Pelos seus amigos Tem tantas formas Amor pode ser materializado Num presente Amor pode ser materializado Com um prato de comida Já viu? Tem gente que expressa amor Às vezes não consegue Falar tão bem Mas assim Não consegue demonstrar Mas faz um prato De comida Incrível Eu me lembro Do gesto de amor De um gesto De uma materialização De amor Da minha avó Que era única Que era pra mim Era singular Entre tantos que ela tinha Porque a minha avó Ela tinha um jeito todo Ela tinha um jeitinho dela Todo especial Mas tinha um gesto Ela fazia um pudim Gente Que ninguém fazia Ninguém fazia E tinha a panelinha Do pudim Que era o segredo Uma panelinha Meio amassadinha Meio queimadinha E tal Era o segredo Se tentasse fazer em outra Não virava Era aquela panelinha Mas todo domingo A gente almoçava Em geral Na casa dos meus avós E era dia Aliás até isso Meio que se perdeu Hoje em dia Era o dia Da macarronada Com frango Macarronada E o frango A gente comprava Ali no pátio Sabe aquele frango De televisão Farofinha E tal A gente comprava E a gente ia junto Chegava lá Eu entrava Na casa da minha avó Pra almoçar Ela já falava Pra mim Meu neto Tem um pudim Especial Separado Só pra você Lá na geladeira Tem uma fatia Que é só sua E pra mim Era o seguinte Eu sabia Que se eu chegasse Antes Se eu chegasse Na hora Se eu demorasse Seis horas O meu Tava lá O meu Tava lá Materialização De amor Meu pai O pai é uma figura Vocês conhecem Já mandou um Ô Figura Durante a nossa Final da infância E adolescência A especialidade dele Era expressar amor Como? Dando tempo Pra gente Tempo Era o melhor Que ele tinha Do melhor Que ele tinha Ele separava Pra nós Já contei aqui As As melhores lições Da vida Na minha Adolescência E juventude Aprendi com meu pai Sabe como? Ah, estávamos perguntando Lá ontem Como é que a gente Como é que a gente Inculca nos filhos A palavra Os valores Os princípios De Deus E tal Aí eu parei Deixei aqueles Dez segundos De suspense E tal Aí você dá aquela Fechadinha no olho E tal Só fala Bom, agora vem uma Resposta Fui, gente É tão simples Vou falar o que eu aprendi Do jeito que eu aprendi Com meu pai Como é que a gente faz isso? É o princípio lá De Deuteronômio 6 Inculca Todo o tempo Seja andando no caminho Se deitando Levantando Em todo o tempo Esteja Com seu filho Com a sua filha As principais lições da vida Aprendi como? Jogando futebol de mesa Jogando basquete Não, vocês não acreditam Imagina que a primeira vez Que eu falei A primeira vez Que eu falei De sexo Com meu pai A gente estava jogando Futebol de mesa No fundo de casa Aí eu tinha lá Sei lá Uns oito, nove, dez anos Sei lá Aí eu estou lá Tal Viu, tal E conversa vai Conversa vem Aí eu peguei Olhei para ele Do nada Jogando botão Pai O que é esse negócio De sexo aí, pai? Aí meu pai Vai para o gol, filho Vai para o gol Vai para o gol Tomou um fôlego Vai para o... Você imagina? Vai para o gol, filho Vai para o gol Arruma um goleiro aí Tomou um fôlego Uns quinze segundos Chutou Fez o gol Caçou de mim a vontade Porque ele me provocava Adorava me provocar E eu a ele E tal Dava uma risada E ele falou Sabe o que você me perguntou? Então, é isso, é isso, é isso, é isso É desse jeito, gente Materialização de amor Atenção Tempo Importância Agenda Ações simples Eu via meu velho, por exemplo Fazendo com a minha mãe Um negócio tão simples Tão simples Ele viajava muito Em um determinado período Do ministério dele Ele viajou muito Então, ficava muito tempo Fora de casa E tal Às vezes ia viajar Antes de sair Ele ia lá no espelho Escrevia lá Não se esqueça Que amo você Volto logo Beijo Beto Pra minha mãe Materialização de amor E nesse caso dupla Porque Eu penso que não há melhor forma De você Demonstrar amor Pelos seus filhos Do que amando a mãe dos seus filhos Do que amando o pai dos seus filhos É incrível a força que isso tem No coração dos filhos da gente É impressionante Mas dá lá Um negócio simples Porque tem muita gente que fala Ah, mas eu não tenho Eu não tenho como Eu não tenho como dar um presente Eu não tenho como Pra que presente? Se tiver um presente melhor ainda Aliás, separa um presente Eu sempre estimulei as minhas filhas Até pra Por outro lado Desestimular essa cultura consumista Que a gente vive Que precisa comprar, comprar, comprar Gente, pra mim Me dá Me dá desespero Me dá pânico no Natal Natal eu quero, ó Gente, começa aquela loucura Daquela gente entrando em shopping E não sei o que E no mercado E precisa comprar E precisa comprar Por que você não comprar? E aí o tempo vai passando Vai chegando Faltam três horas Faltam duas horas pra fechar E aquele negócio Aquela loucura Aquele negócio chega a me fazer mal Até porque não tem nada a ver Com o sentido do Natal aquilo Não tem nada a ver Eu sempre falei pras minhas filhas o seguinte Filhas A gente tem que buscar Dar pra quem a gente ama Presentes que o dinheiro Não compra Presentes que o dinheiro Não pode comprar Como pai? Faz uma cartinha Com papel diferente Com a sua foto Num momento especial Com um texto que expresse Aquilo que seu coração está sentindo Impacto é outro Materialização de amor Materialização de amor Filho pequeno Quem tem filho pequeno aqui? Menos de cinco anos Menos de dez anos Olha, bastante gente Teus filhos Filho pequeno Poxa, mas eu trabalho o dia inteiro É difícil pra mim As pessoas A gente fala de tempo Fala de agenda As pessoas pensam que assim É pra passar o dia inteiro com o filho Não é isso Tempo de qualidade Chegou em casa Não faça outra coisa que não seja Dar atenção ao seu filho Estar com o seu filho Aliás, não só com o seu filho Com a sua esposa Tem mulheres que trabalham Hoje eu diria que a imensa maioria das mulheres trabalham E estão esgotadas Por que esgotadas? Porque chegam em casa Precisa cumprir uma segunda jornada Porque não tem ninguém que ajude Quer materializar amor? Partilha as tarefas de casa A hora que você chegou do trabalho Você que é homem Chegou em casa Por que tem que ser obrigação da sua mulher fazer o jantar? Se ela também trabalhou o mesmo tanto de tempo que você Por que tem que ser exclusividade de atenção para os filhos da sua mulher? Quem é que disse isso pra nós? Já que estamos falando de princípios e valores cristãos Não tem nada mais mundano do que isso Do que delegar a educação dos filhos pra mulher Do que delegar A troca de fralda O banho Pra mulher Por que a gente não divide? Por que a gente não partilha? Por que? Ao fazermos isso A gente está materializando amor Transformai-vos pela renovação da mente Materialize amor Conta história Vai lá Eu com as minhas duas Eu chegava de noitão Às vezes estava cansado demais E ela deitava na cama Contava história Ali, história Quantas e quantas vezes Minha filha Dava aquela dormida Ou dava Fechava o olho assim Parecia que estava desmaiada Aí eu olhava de lado Dormiu, né? Vou descer da cama Dava aquele passinho assim Pra descer da cama Aí minha filha Pai Eu falei Ué, mas você não estava dormindo? Não, pai Eu acho que estava Eu vi você de olho fechado Pai, eu estava imaginando Imaginando Não é só imaginando Sabe o que que é? A gente não tem fome de amor Sede de amor A gente tem um tanquezinho aqui dentro Que precisa ser abastecido todo dia O simples fato de eu estar ali Não está fazendo mais nada Não está no telefone Nada mais O universo parado pra ela Naquele momento que era só meu e dela Dez minutos, quinze minutos Meia hora que seja Ah, o tanquezinho Encheu tanto que até fechou o olhinho Que nem aquela cobra Como é que chama aquela cobra Que enrola o boi? Jiboia? Ou é sucuri? Sucuri? É Aquela cobra, vocês sabem Aquela cobra que enrola o boi Aperta Aperta, aperta, aperta Até Fratura tudo Aí depois engole o boi Aí fica, sei lá Três meses Só fica com o olho parado Nem se mexe Quando a gente enche O caso dela era esse A gente enchia o tanquezinho Mas daí elas ficam mais velhas E os desafios são outros E as aproximações são outras E as materializações são outras Mas eu não vou esticar aqui Porque o meu tempo já está voando Mas eu poderia falar com vocês aqui De muitas formas de materialização de amor WhatsApp Ao invés de ficar compartilhando Fake news Vídeo violento Vídeo pornográfico Besteira Mentira Montagem Perdão Babaquice Perdoado A gente partilha uma mensagem boa Você lembrou da sua mulher no trabalho? Manda pra ela Pô, te amo Manda um texto De cantares Manda uma música Que tenha a ver Que tenha significado pra vocês Materialize amor Ontem a Patrícia falou Falou A gente A gente Tem um tempo nosso Toda semana Toda semana a gente está junto Pelo menos uma vez por semana A gente sai junto Aí todo mundo assim Aplaudiu Aí eu olhei pra ela Falei como assim? Mas quem aplaudiu Foi a mulherada Tipo assim ó Mas sabe como que a gente faz? Ou a gente vai dar uma caminhada junto Ou nós vamos dar uma volta junto E nós dois temos agendas pesadas Mas a gente sabe Da importância do tempo De ser só nosso A gente sai e vai dar uma volta Vamos jantar junto Vamos no cinema Vamos em algum lugar Vamos espairecer um pouco Vamos estar junto Nenhum relacionamento se sustenta Sem essas formas simples De materialização de amor Gente Desde o relacionamento Pais e filhos Até o relacionamento conjugal Como os relacionamentos De amizade De fraternidade Não tem Pessoas Ah Perdi meu amigo Quanto tempo você não fala com ele? Ah faz uns Sei lá Acho que faz uns 5 anos Que a gente não se fala Amor Amor Para ser sentido Tem que ser Visto Amor precisa de demonstração A segunda lição que Deus nos dá é A primeira é Materialize o seu amor Deixa claro Bate bumbo Mostra Deixa concreto Faz com que Quem você ama Perceba isso E aí ele não para Ele não para aí Porque ele vai além com Jesus O texto diz que O céu se abriu Ele viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E O que? Pousando sobre ele Ele não só torna visível A pomba não só Ali é o símbolo máximo Do amor de Deus O símbolo visível Do amor de Deus Como ele Como ela pousa sobre Jesus E o que é que Deus está fazendo No momento em que a pomba Pousa sobre o ombro de Jesus Deus está Tocando Jesus A segunda dica importante Que ele nos dá Para a gente expressar amor é Toque Valorize o toque Lembre-se do toque Lembre-se do abraço Valorize o abraço Valorize o cafuné O aconchego O cheiro Puta Tem uns que Tem uns arretados Que já gostaram Daí só aprendi com o meu avô Meu avô Valdemir Pai do meu pai Quando vivo A gente chegava lá na casa dele Às vezes estava meses sem ver Chegava na casa dele Era um sujeito grandalhão Muito amoroso Como é meu velho também Às vezes eu penso Puxa, Deus me abençoou nessa vida Tomara que um dia As minhas filhas também Digam o mesmo Mas Deus me abençoou nessa vida Mas ele é aquele homenzarrão A gente não se via há muito tempo O bigodão dele Chegava lá na casa dele em Curitiba E aí meu avô Falava pra gente Eu ouvia lá do fundo Na hora que a gente abriu o portão Eu ouvia lá do fundo A voz dele Que ficava lá no fundo Na cadeira de Sabe aquela cadeira de avô Lá no fundão Do quintal Ele falava Vem cá meu neto Me dê um beijo e um cheiro Ele era cearense Arretado Comedor de baião Aí eu ia correndo lá Dava um abraço No meu avô Eu só sentia Aquele bigodão Aqui no meu cangote Gente Ah mas não tinha dúvida Eu já devolvia no meu avô E sabe o que é mais incrível? Sabe o que é mais incrível? Que eu tenho o cheiro do meu avô registrado No mais profundo das minhas memórias afetivas Das memórias afetivas da minha alma O cheiro está aqui Eu sou capaz de Fechar os olhos E sentir Perceber Que saudade que eu tenho do cheiro do meu avô E na hora que eu lembro do cheiro dele Imediatamente sabe do que eu lembro? Eu lembro do amor do meu avô Porque amor é expressado desse jeito É com toque É com proximidade É com ternura É com doçura É com delicadeza É com amor É amor Tem um monte de gente que não consegue expressar Pura e simplesmente Porque não aprendeu inclusive Teve gente que nunca recebeu um abraço Teve gente que nunca recebeu um beijo Eu vi Eu vi Com esses olhinhos aqui Quando adolescente eu vi meu pai terminar um culto Terminar um Terminar um culto Estamos saindo Vem um senhor na direção dele Meu pai com esse jeitão que você já conhece Vai na direção dele Ele vem na direção Aí ele já dá um abraço E lasca um beijo no cara O cara tomou um susto E eu adolescente Eu morria de vergonha Fai, o que meu pai está fazendo? Beijando esse cara aí Morria de vergonha Sabe o que aconteceu? Eu estou olhando Esse homem senta E começa a chorar Começa a chorar Aí eu olhei aquilo Eu falei O que está acontecendo? Ele olhou para o meu pai Quando ele se recompôs Ele falou Pastor É a primeira vez Que um homem Me dá um beijo no rosto Eu falei Eu nunca recebi um beijo Eu nunca recebi um abraço Eu olhei Aí ele estava sentado Ele pegou assim a perna Levantou aqui a calça Mostrou um monte de cicatrizes antigas Ele falou Meu pai Quando queria me ensinar alguma coisa Ou me corrigir Dobrava um arame farpado E batia nas minhas pernas Até sangrar Foi isso que eu aprendi na vida Violência Quanta gente assim Ele falou Meu pai Eu nem entendi tanto Que o senhor pregou Mas a sua expressão Mexeu comigo Por causa Da expressão Do amor de Deus Os gestos de amor São poderosíssimos Eu estava na Cracolândia O ano passado Um homem que estava na Cracolândia Há anos 14 anos Vi um missionário Lá da Cracolândia Da missão Sena O João Boca Vi um missionário Esse homem estava o Paulo Estava pegando o cachimbo E colocando na boca Para acender O missionário veio e tirou Pode parar Ele é desse jeito Ele é outro Porque eu morria de medo Eu ando com ele lá no fluxo Da Cracolândia Dá medo Porque ele vai lá Ele tira O cara tem uma autoridade Espiritual Moral Respeitam O sujeito amoroso Tirou Olhou para ele E falou assim Ele conhecia aquele homem E falou Paulo Jesus não desistiu de você Deu um abraço E um beijo nele Duas semanas depois Eu volto lá Quem está lá Na missão Põe o tomado Cabelo cortado Com outra postura Tinha iniciado Um acompanhamento E um tratamento Quem? O Paulo Falei Paulo o que aconteceu com você? Ele olhou para mim E falou assim Encontrei com Jesus Falei Encontrou com Jesus quando? Lembra aquele dia Que você estava lá Duas, três semanas atrás? Lembro Foi então Jesus me encontrou Eu falei Como que Jesus me encontrou? Eu falei Bom Pregou Teve uma Uma Aplicação teológica Uma leitura exegética Do texto Para ver O contexto Em que ele era escrito No original grego Ou hebraico O que ele falou para mim? Jesus me deu um beijo Ele falou Eu estava na rua Há 14 anos Seis desses Fazia seis anos Que eu não sabia O que era um beijo Aquele cara ali Apontou João Foi a boca de Jesus Que me alcançou Foi o braço de Jesus Que me tocou Que mudou minha vida Amor gente O amor é poderoso O toque A gente não pode esquecer disso Esse mundo maluco Dividido Insano Depressão Os índices de depressão Cada vez mais elevados Os índices de suicídio Cada vez mais elevados Por quê? Que a gente nunca teve tanta gente E ao mesmo tempo A gente nunca teve tanta gente só Tanta gente se sentindo só Solitária Abandonada Esquecida E como é que a gente lembra As pessoas que elas não estão sós A gente lembra as pessoas Que elas não estão sós Quando a gente vai lá E abraça Abraça o cheiroso E abraça o mal cheiroso Abraça o que a gente gosta E aquele que a gente não gosta Quando a gente simplesmente abraça Para permitir Que o amor de Deus Flua através de nós E traga de volta a vida Um tanto de gente Que precisa voltar a vida Amor E para fechar com vocês Deus materializa Deus toca Mas olha só Ele é completo Vai adiante E lá no finalzinho Versículo 17 Então uma voz dos céus disse Este é o meu filho amado De quem? Me agrado Ai que coisa boa De ouvir de um pai Que coisa boa De ouvir de um pai Que coisa boa De ouvir da mulher Que coisa boa De ouvir do marido Que coisa boa De ouvir da mãe Que coisa boa De ouvir do irmão Que coisa boa De ouvir do líder Que coisa boa De ouvir Daí alguém que eu me agrado Que eu amo e me agrado Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus materializou, Deus tocou e agora Deus está falando Para nos ensinar Que para a gente demonstrar amor a gente precisa falar Que a nossa boca deve ser um canal de amor Nossa boca tem que ser um canal Para que rios de água viva fluam através de nós A Bíblia diz que a boca tem o poder de vida e de morte Quantas vezes a minha oração tem sido Deus Não permita que a minha boca seja canal de morte Deus me dá sabedoria no uso da minha língua Na minha casa, no meu trabalho, nos lugares onde eu estou Me dá sabedoria, gente As palavras da gente tem um poder Tem um impacto emocional na vida das pessoas Eu, quanto mais o tempo passa, mais eu estou aprendendo isso Às vezes eu falo coisas e alguém me diz assim Nossa, mas como você falou isso? Eu estou me sentindo assim Meu Deus Eu não sabia, por favor me perdoe Eu não sabia, não era a minha intenção As palavras têm muita força Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado Está terminando o batismo ali Deus está olhando do céu Vendo aquilo tudo acontecer Ele já tinha demonstrado amor por Jesus Ele já tinha enviado o espírito Materializado o seu espírito em forma de pomba Todo mundo tinha visto Ele já tinha tocado o filho dele Mas não era suficiente Porque Deus é transbordante no amor Deus é extraordinário no amor Não é à toa O apóstolo João nos diz Amados Amemos-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama, o quê? Espera aí, segura aí, como é que é? Amemos-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus Olha isso, gente E qualquer que ama É nascido de Deus E Conhece a Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor Tão simples Tão simples Tão simples Mas tão profundo Você não ama? Desculpe Não conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Mas Senhor Em teu nome Lembra lá o texto de Apocalipse Em teu nome Expulsamos demônios Construímos catedrais Fizemos movimentos Marchamos aos milhões na cidade Fizemos 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 Apartai-vos de mim Nunca vos conheci Nisto conhecerão Que sois meus discípulos Se tiver desamor Uns pelos outros Mas Senhor Olha o que a gente está fazendo Nisto conhecerão Que sois meus discípulos Se tiver desamor Uns pelos outros Tantos cristãos Tão sobrenaturais Falando tanto Do sobrenatural E tão pouco Do mais sobrenatural Sentimento Que pode estar em nós Que é O amor Porque o amor É divino O amor É de Deus O amor É o selo É a marca de Deus Em nós A gente reconhece Um discípulo de Jesus Pelo amor Pelo amor que ele expressa Do jeito que ele expressa Pela forma com que ele fala Me entusiasmei E acabou o tempo Ele fala Ele fala E ele fala Ele fala o quanto ele ama Jesus Você é meu filho amado Em quem eu me agrado Há quanto tempo você não fala Para o seu filho Para a sua filha Você é minha filha amada Em quem eu me agrado Há quanto tempo você não fala Para o seu marido Você é meu marido Precioso Meu coração é seu Meu coração é seu É que eu ouvi isso dela Ó Só a seu Quanto tempo Por que gente O que a gente está fazendo O que nós estamos fazendo Correndo atrás do que O que que de fato Tem importância nessa vida O que que de fato Ecoa na eternidade O carro que você comprou Baito esforço Para comprar um carro novo Não tem problema nenhum De você querer comprar um carro novo Uma casa bacana Bacana, legal E aí? Está tudo certo E se não tiver Também está tudo certo Você vai embora Agora Por que tanto esforço nisso E nenhuma Atenção ao que de fato Ecoa na eternidade E o que que ecoa na eternidade São as relações De amor De afeto De ternura De doçura De acolhimento Que nós forjamos Ao longo da vida Acabou me esquecer Não vou citar o nome Um político Muito conhecido No país Muito conhecido No país De boa De boa Estípio Sujeito correto Decente Que hoje em dia Precisa dizer Político Mas Decente Assim como Precisa dizer Cristão Evangélico Mas Discípulo de Jesus Porque não é Necessariamente a mesma coisa Deus nos livre De sermos religiosos Discípulo de Jesus Mas eu me lembro No final da vida Com câncer Ele olha na enfermaria Olha Percorre aquela enfermaria E olha a filha E fala Onde é que eu estava Ao longo de todos esses anos Que eu nunca vi esse olhar Que eu nunca Prestei atenção Nesse olhar Gente O que a gente está fazendo Eu encerro com vocês Aqui nessa manhã Deixando um lembrete Se você ama alguém Fale Abra sua boca E fale Mas eu não sei Aprenda Exercite Fale Vai sair Meio assim Eu te amo Mas fala Abra a boca e fala Mas eu não aprendi isso Exercite Está dando para falar muito Vai lá e abraça Não está dando para abraçar muito E falar Vai lá e Mostra Dá tempo Dá atenção Enfim Expresse amor Para você não ouvir O que eu ouvi De uma filha Sobre seu pai Ela estava conversando Com o pai dela Falava O pai dela Um sujeito muito difícil De conversar E de falar Não gostava de falar as coisas Ela falou para ele Pai Você me ama Ah filha Você já sabe Vai Não fica perguntando Pai você me ama Filha Você já sabe Então pai Eu sei Mas eu não sinto Eu sei que você me ama Mas eu não sinto que você me ama Porque mais do que amadas As pessoas precisam se sentir amadas E para se sentirem amadas A gente precisa falar E eu Quero dizer para vocês Aqui nessa manhã Que talvez eu tenha vindo aqui Só com um recado de Deus Só com um recado de Deus Deus nessa manhã Parou tudo lá em cima Olhou Viu a gente Aqui juntos E falou Eu não tenho como falar Para cada um Fale você E o que ele tem a nos dizer Nessa manhã é Você é um filho amado Em quem Deus tem muito prazer Você é uma filha amada Em quem Deus tem muito prazer Você é um filho amado Você é uma filha amada Você é um filho amado E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é papel meu? Não senhores Isso é um papel nosso Porque Deus Porque Deus Todas as vezes Que quer dizer Para sua esposa O quanto ele a ama Ele usa a sua boca Todas as vezes Que ele quer dizer Ao seu marido O quanto ele o ama Ele usa a sua boca Todas as vezes Que ele quer dizer Para os seus filhos Para as nossas crianças Para os seus netos O quanto ele os ama É a sua boca Que ele usa E é com esse desafio Que a gente vai sair Aqui nessa manhã De nós usarmos As nossas bocas Como canal de vida Deus olha Deus olha pra terra E fala Eu preciso falar Pra aquele seu companheiro De trabalho Que ele é um filho amado Vai lá Eu preciso dizer Pra sua mãe Que ela é uma filha amada Que ela não está só Vai lá Vai lá Vocês me ajudam aqui? Me ajudam? Vai lá Isso é meu filho amado Em quem tenho tanto prazer Vamos ficar de pé juntos